Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e hoje eu tô aqui pra contar algumas novidades sobre a quarta temporada da série Elite, que faz o maior sucesso lá no Netflix. Além disso, vamos falar também aí de quais atores e atrizes que abandonaram a série e, claro, quais atores e atrizes que também continuam a série. E ainda vamos falar um pouquinho sobre o futuro dessa temporada e, claro, também saber aí os novos projetos dos atores que abandonaram a série. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e, além disso, também se inscreve aqui no canal pra você não perder quando rolar um vídeo novo por aqui. Então, bora pro vídeo! E essa semana, todo mundo foi pego aí de surpresa com essa notícia bombástica da Netflix anunciando que alguns atores do elenco não vão estar na quarta temporada. Os personagens que não vão estar nessa nova temporada são os seguintes. A Lu, a Carla, a Nádia, o Valério e também o Polo, que, claro, né, tinha morrido aí no final da terceira temporada. E, claro, né, que essa notícia aí deixou muitos fãs chateados, inclusive eu, porque eu tava adorando a amizade da Lu mais a Nádia, que depois de muito lutarem uma contra a outra, disputando o mesmo boy, no caso, o Guzman, agora viraram super amigas, BFF, foram até morar juntas pra fazer faculdade. E a gente tava aqui super iludido, achando que a gente ia ver elas duas lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas a gente achou, né, que ia ser o início de um sonho e a Netflix veio aí fazendo dar tudo errado. E além da gente não acompanhar nem a Nádia, nem a Lu sendo amigas, mas a gente também não vai acompanhar os casais, né, que a gente tava tanto torcendo, como a Nádia e o Guzman e também o Samuel com a Carla, que tinha uma química impecável. E a pergunta que fica é, será que agora o Samuel vai dar uma chance aí pra Rebeca? Porque, né, o Samuel é o crush dela, né? Ela morre por ele, faz tudo por ele, mas, na verdade, ele tava super apaixonado pela Carla. Ele só ficou ali com a Rebeca, num momento, acho que, de carência, né? E agora, será que ele vai dar uma chance pra Rebeca? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. Vou dizer que nos han ligado aí aos guiones da temporada 4. Só vou dizer-vos que tem muito boa pinta e que os prepareis, porque... porque telita. Ojalá poder ver vuestras caras quando o veais, porque vais a flipar. Passam um montão de coisas novas que nem os podeis imaginar. E eu, por lo menos, estou super engançado e tenho muchísimas ganas de poder compartilhá-lo com vosotros na pantalla. E outra dúvida que também tá passando na minha cabeça é... Será que o Guzman vai arrumar uma nova namorada? Já que as duas pretendentes dele, né? As duas, digamos assim, namoradas, porque a Lu foi namorada oficialmente dele. E a Nádia era apaixonada por ele, né? Ele também era muito apaixonado por ela, mas eles nunca namoraram oficialmente. Por conta, né, da religião, os pais da Nádia e tudo mais. E agora, será que ele vai arrumar outra pretendente? Será que essa pretendente vai estar na nova turma do colégio, onde ele vai estudar? O que será que vem por aí? Bom, e pra quem já tá aí com saudade da Estéria Exposito, que fazia a Carla em Elite. Nesse ano de 2020, a gente ainda vai ver ela numa minissérie da Netflix, chamada Alguém Teneque Morir. Vai ser uma minissérie de três episódios, e o nome da personagem dela vai se chamar Caetana. E essa produção se passa na Espanha dos anos 50, onde existia aí uma sociedade bem conservadora. Agora, se você tá com saudade aí da nossa Lu, né, que era vivida pela Dana Paola, que é uma atriz mexicana super famosa lá no México, tá desde criança na televisão. Ela voltou pras novelas desde o ano passado. Ela tá aí integrando o elenco da novela Ladonha, que não é um remake da novela mexicana. É uma nova versão que a Telemundo tá produzindo desde 2019. E nessa novela, a Dana Paola faz aí o papel de Mônica Sandoval, que é apaixonada pelo boy, que a mãe dela também é apaixonada. É um rolo só. Essa novela já tá na segunda temporada, e atualmente tá no ar pela Telemundo. E eu acho que muito em breve, essa novela deve chegar no serviço de streaming do Netflix. Bom, e o Álvaro Rico, que fazia o polo lá em Elite, também já tá se preparando aí pra um novo trabalho. Muito em breve, ele começa a gravar a série Alba, lá na Espanha. Essa série vai ser um remake da novela turca Fatima Gul, que já foi exibida aqui no Brasil, na Band. E o Álvaro deve ser um dos protagonistas dessa história, que vai ser produzido pelo canal Antena 3, o mesmo canal que produziu o começo, as duas primeiras temporadas de La Casa de Papel, lá na Espanha. Já o Jorge Lopes, o Valério, e também a Mila El-Ramani, a Nadia, por enquanto, não tem ainda nenhum trabalho engatilhado aí pelos próximos meses. E pelo jeito aí, com essa saída de cinco personagens, Elite também vai ganhar essa vibe da série Skin, que todo ano, né, a cada temporada, saiam alguns personagens e entravam novos personagens pra aí fazer novas histórias, ou às vezes continuar alguma trama que ainda não tinha sido fechada. O que acontece também aqui no Brasil, como por exemplo, com o Maliação, que tá aí há 25 anos no ar, mais ou menos, e a cada nova temporada ganha novos personagens, e alguns acabam migrando pra nova temporada, e outros, né, acabam saindo. E pelo jeito, agora com Elite, na quarta temporada, também vai ter essa vibe aí. Vamos ver, né, o que vai vir por aí. E essa quarta temporada também deve ter aí mais oito novos episódios, e vai contar com a Caetana. Ela que se formou, né, é a única remanescente aí de todo mundo que se formou e acabou saindo da série, mas ela vai trabalhar lá em Las Ensinas, como a gente viu no final da terceira temporada. E o desfecho da morte do Polo também pode acontecer, né, já que a Caetana, ao tocar lá na garrafa pra deixar também as impressões digitais, igual todo mundo fez, ela acabou se cortando, e o sangue dela misturou com o do Polo, e eu acho que agora, nessa quarta temporada, a gente deve ter um desfecho aí sobre essa morte. E eu espero também que as mortes, a morte de um personagem, não seja o tema central de mais uma temporada. Já rolou isso na primeira temporada com a Marina, o Polo agora na terceira, não dá mais, né? Eu acho que morte pra ser o tema central já foi, já tá batida, a gente já não aguenta mais, né? E o Samuel, a Rebeca e também o Guzmã, que foram reprovados, né, vão estudar juntos e com certeza devem aí ir pra uma sala, pra uma turma que tá pra se formar. Então, acho que a gente vai ver aí, ao longo da temporada, todo mundo se esforçando pra se formar, e claro, né, conhecer esses novos personagens, que vão ser dessa turma, e que claro, vão substituir os que acabaram saindo da série. Quem vai se juntar a eles é o Omar, né, que ganhou uma bolsa, e a gente viu no final da temporada, ele com o uniforme de Las Encinas. E aí, ele estudando junto com o Andrew, eu acho que também vai rolar muita história desse casal aí, que a gente também torce pra que fique junto, por mais que às vezes role alguns perrengues aí nesse namoro. Hum, não sabria por onde começar a contaros. E nada, desde aqui também um besito muito forte, a Omar, que já oficialmente é um aluno mais de Las Encinas. Por fim! Temos um volume de ganas de volver a encontrarme com meus companheiros, a compartilhar por fim classe com eles. Por fim, lhas conseguido, macho. Para ver como te desenvolves. Temos muchísimas ganas de volver a trabalhar. Bom, e aí eu quero saber da sua opinião. Você vai desistir aí de Elite por causa de todos esses desfalques na série? Ou você vai dar uma chance pra conhecer aí os novos personagens da quarta temporada? Eu tô na dúvida, mas eu quero sim acompanhar a quarta temporada, pra ver, né, o que vai rolar, pra ver se vai vir um personagem legal, personagem que cative a gente, que faça a gente assistir, acompanhar. Mas não se esquece de deixar o seu comentário aqui no vídeo, que eu quero saber muito a sua opinião. Eu adoro uma boa de uma fofoca. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Também se inscrever aqui no canal. E ainda também, né, compartilha aí esse vídeo com seus amigos que gostam de Elite e que também assistem. Eu fico por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.